Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Fabiana, eu sou coordenadora de enfermagem. Agora a Thalita vai acompanhar a Alessandra, que é gerente do serviço de farmácia, e o Lucas acompanha a Luciene, que é do Centro de Diagnóstico por Imagem. Aqui na farmácia central a gente atende todos os pacientes internados, e você vai conhecer um pouquinho dessa rotina. O médico faz a prescrição médica, a enfermagem coloca os horários na prescrição, e aí todos os pedidos caem aqui na farmácia central, onde a gente faz o atendimento. E tudo o que a gente faz é com leitura de código de barras. Leia cada medicamento para proporcionar a rastreabilidade, tanto do processo, quanto também a rastreabilidade do produto. O que temos em relação à segurança ao paciente dentro da farmácia? Tem todo um programa de qualificação de fornecedores, onde a gente audita os fornecedores antes do produto ser padronizado na instituição. Depois que ele é padronizado, isso segue para o setor de compras, que faz toda a aquisição baseado nesses critérios que a gente definiu. Então, no momento que o paciente vai receber o medicamento, é feita a leitura do código de barras da Atamatrix para assegurar aquele produto que está sendo administrado ao paciente. Calita, vamos conhecer a farmácia da Oncologia agora? Eu vou te deixar então com a Fernanda, que é a responsável pela farmácia da quimioterapia. Ela vai te explicar tudo de assistência farmacêutica em Oncologia. E você está em excelentes mãos. E eu vou voltar para as minhas atividades, tá bom? Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Depois do medicamento pronto, ele sai daqui e vai para onde? Depois que ele ficar pronto, a gente faz a entrega lá na unidade de internação. E quem recebe esses medicamentos? Esses medicamentos são recebidos exclusivamente pelos enfermeiros. Nosso trabalho, ele não é feito de um único profissional. Então, a gente sempre tem que ter essa interação, a gente está sempre em contato com a equipe de enfermagem e com o médico, que os dois são os grandes apoiadores do nosso trabalho. Aqui a gente já está chegando na unidade de internação. Ela é a Fabiana, é coordenadora de enfermagem. E ela é a Cíntia, nossa farmacêutica, que fica nessa unidade de internação. Eu vou deixar vocês. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Muito interessante essa parte da integração que vocês fazem com mais ou um funcionários, tanto na área da enfermagem, quanto na área da farmácia e os próprios médicos. Explica um pouquinho mais sobre isso para mim, por favor. Para que o trabalho saia da melhor maneira possível, bem sincronizado, todos têm que estar muito bem alinhados. Então, é de extrema importância que todos busquem conhecimento e estejam sempre alinhados nas boas práticas. Vocês poderiam me mostrar um pouquinho mais como funciona a partir do momento que o medicamento sai da farmácia, da oncologia, até chegar no setor da enfermagem? Claro, vamos lá. Existe um farmacêutico sempre dentro do posto de enfermagem, acompanhando todo o processo do cuidado do paciente. Então, antes daquele medicamento ser preparado, o farmacêutico fez uma validação da prescrição. É claro que naquela prescrição não vai ter apenas a quimioterapia que foi preparada. Existem diversos outros medicamentos. Então, o paciente não tem apenas só o câncer. Ele pode ter uma diabetes, uma pressão arterial alterada, ele pode ter uma disfunção renal. Então, o paciente faz o acompanhamento farmacoterapêutico de toda a prescrição para a segurança do paciente. Então, a gente verifica a dosagem, a gente verifica as diluições dos medicamentos para ver se eles estão de forma correta. Então, junto com a enfermagem, para a segurança do paciente, a gente acaba tendo essa interação de trocas de informações técnicas, né? Para saber como proceder da forma mais segura possível. Agradeço você, Cíntia, por ter acompanhado e explicado um pouquinho melhor sobre a farmácia. Eu tenho que agradeço. O que te motivou trabalhar na área da enfermagem? Então, o que me motiva até hoje, desde que me motivou, é o paciente, né? O cuidado com o paciente. Então, ele me motiva a estudar mais, a estar sempre atualizada, a poder realmente dar o melhor cuidado de enfermagem. E também poder garantir a segurança e qualidade para esse paciente. Então, Lucas, agora a gente vai conhecer a sala do PET-CT. Como que o paciente é posicionado aqui para que ele seja tratado? Então, quando ele chega, né? Ele recebe um marcador, que é a glicose. Ele fica numa sala em repouso por 30 minutos. Depois, ele é trazido aqui. Depois da realização desse exame, as imagens são mandadas para o workstation e nós vamos lá conhecer e conversar um pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Me acompanha. Vamos lá. Então, Lucênia, o paciente é tratado nessa sala a partir de qual momento? Então, esses pacientes, eles passam com o seu médico, né? Como eu falei, predominantemente diagnósticos oncológicos. Existe a possibilidade de ter algum quadro metastático, né? O médico, ele pede justamente esse exame para identificar metástases pequenas e para que a gente consiga fazer o tratamento disso precocemente, né? Nortear qual que vai ser essa terapia adequada. E quais são as habilidades que o profissional na área de radiologia precisa ter para estar apto a trabalhar com esse equipamento? Além do conhecimento técnico, que é indiscutível, né? Vontade de aprender, facilidade e vontade de lidar com pessoas. Eles chegam não só com necessidades físicas, mas necessidades psicossociais. E o nosso papel é justamente tentar acolhê-lo da melhor maneira possível. Os pacientes que chegam aqui, eles estão na dúvida se o tratamento pode ser curativo ou se eles não têm mais possibilidade de cura. Pode ser paliativo, no caso. Isso, exatamente. Então, desde o médico, desde o rapaz da portaria, da moça da higiene, da nutrição, nós todos aqui fazemos parte dessa experiência. Música 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 Música